Meus amores, bom dia pra vocês, gente. Hoje eu tô meio desidinado aqui. Comprei um oipinho ontem na Quitanda. A moça me garantiu que o oipinho era bom, que o oipinho chegava a desmanchar. Falei, senhora, pode levar o oipinho, que esse oipinho desmancha. Aí eu, fazendo almoço, né, resolvi fazer uma carne picadinha com o oipinho dentro. O oipinho, a carne cozinhou, botei na pressão e cadê que o oipinho cozinhava? Tirei e botei por vitamina, só que eu vou fazer. Eu fiz só dois pedacinhos, o oipinho é um troço pesado, né, um legume pesado. Então, eu peguei dois pedaços, cortei pra botar na carne picadinha. A carne picadinha cozinhou a ponta de desmanchar e o oipinho ficou inteirinho ali no lugar. Eu acho uma abençuda. Eu sei que as pessoas não vão adivinhar que o legume dentro está, que o legume está duro. Mas tanta gente que já comprou o oipinho, ela garantiu, ela falou assim, esse oipinho está bom, senhora, leva. Trouxe o oipinho e me arrependi, só que eu vou falar com ela depois. Eu vou falar, ainda bem que eu levei só um pedacinho. Porque na hora eu falei com ela, ó, eu vou levar um pedacinho só. Se for bom, eu compro de novo. Ainda bem que eu não trouxe mais. Se eu trouxesse mais, já tinha perdido o dinheiro. Gostei, eu ia fazer esse vídeo aqui gravando o almoço pra vocês, mas impossível. E o som está comendo soco, a fã já chegando pro almoço, ó. E o som está comendo soco na casa do vizinho ali. Por fim, tem uma mulher que tem uma criança pequena, ontem botou o carro dando dança ali, botou tudo dentro do carro e rapou fora. Foi embora porque não vai ter o barulho. Com criança pequenininho, chega final de semana ou quer botar a criança dormir, porque a criança dorme de dia. Então, ela nem chegou pra não arrumar problema, ela nem reclamou. Ela só encostou o carro da mudança e deu no pé. Porque é o único jeito. Melhor às vezes do que falar, né? Daí, ela rapou fora. Foi embora. Uma vizinha que é sucedada, não dá vamo. Ei, Tonho. Tô falando aqui com meus amores no vídeo aqui. Coloquei a carne picadinha pra cozinhar com aipim. Aí a carne picadinha desmanchou e o aipim... O aipim duro ficou, permaneceu firme e forte. Eu ia fazer a carne picadinha, só pode cozinhar com aipim, arroz, feijão, salada de tomate maravilhosa que eu fiz aqui. Agora eu vou dar o almoço no Tonho, gente. Daí a pouco eu volto. Tá bonita essa comida, não? Eu vou dar a creche, não, cara. Essa comida tá bonita. Vou desligar aqui pra me dar uma atenção no Tonho aqui, que ele chegou pra almoçar. Bem que ele não liga, não. Ele fica aí com vocês e tudo aí. Ele não tem essa, não. Pera aí que eu quero mostrar o prato. Mas na hora que eu fui botar o peijão. Sempre espirra um bocadinho. Comida simples, tá, meus amor? Como sempre, mas deliciosa. Olha aí. Essa salada de tomate aqui tá até com alho, gente. Alho, cebola, orégano. Fica uma delícia. Pronto, a comidinha dele tá pronta aí. Não sei o que ele vai, ué. Onde que ele vai de carro que tá tirando o carro da garagem? Ué, ué. O Tonho pegou o carro e saiu. Mas o som tá tão alto aqui na casa do vizinho que eu tenho que desligar aqui o celular. Pegou o carro, abriu o portão aqui. Falou, vou ali. Saiu. Na hora do almoço. Falou que já vem. Foi de carro. Pronto, gente. O Tonho já foi do almoço. Já veio de carro. Ele foi pagar o homem lá que ele compra. Deixa eu ver aqui se esse moço... Abri aqui pra ver se o moço roça aqui pra mim. Não sei se ele vai querer roçar, não. Outro dia roçaram. Vamos ver hoje. Ih, não vai querer roçar, não. Ih, não vai roçar aqui pra mim, não. Ah, meu Deus. Vou pedir, né. Tá arriscado ele não querer roçar, não. Mas eu vou pedir assim mesmo. Ei! Já vai eu pedir favor. Me roça aqui. Eu não sei se ele vai querer roçar meu jardim. Pronto, meus amor. O homem veio. Mas ele falou que era pra não gravar ele capinando ali, passando a roçadeira ali pra mim, não. Não é por nada, não. Não queria ser gravado. Aí eu peguei e vim, ele já roçou, já adiantou bastante meu trabalho ali. Vou mostrar pra vocês agora. E vou terminar só do lado das plantinhas, assim, com a tesoura mesmo de mão. E vou passar o rastelo pra dar um jeito ali. Graças a Deus que ele pegou e roçou ali pra mim. Já é um adianto. Agora eu vou pra lá ajeitar mais um pedaço lá das coisas. Né? Pra ficar mais bonito ainda aquele jardim. Então eu vou pra cá e vou mostrar pra vocês ali. Aí como é que ficou bom, gente? Cabei. Aí eu puxei aquele monte de pedra que tava aqui, botei aqui, que aqui já tava dando, sabe o quê? Um buraco aqui pra dar poça d'água. Aí o carro passa aqui na rua e joga água no portão. Aí eu peguei e enchi isso aqui tudo. Peguei a inchada, puxei a terra e tapei essa vala aqui, ó. Limpei mais próximo ali daqui de casa, ali da frente do vizinho. Pra ficar um lugar amplo, assim, na frente da casa aqui em casa limpo. Aí deu uma capinada até ali. Só não tá dando pra mim fazer tudo. Capinar tudo na frente da casa ali, do vizinho, dos vizinhos. Porque com a serviçada só eu não tô tendo tempo, não. Então aí, ficou ótimo. Amei. O pé de chuchu, botei esse pauzinho aqui, ó. Pra cercar um bocadinho. Fico medo da vaca vir aqui e comer. Nunca vi tanto carro de mudança. Não sei se é gente chegando ou se é gente saindo daqui. Nunca vi. Tanto carro de mudança passar. Olha aí, ó. Veio uma podadinha. Achei que ficou ótimo. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês que o caminhão tava fazendo barulho aqui. Aí eu parei um bocadinho. Uma planta que eu tenho há mais de ano, aquela que tá na beira da piscina lá, deu flor pela primeira vez. Essa aqui eu já mostrei pra vocês que dá esses cachos lindos, né? Aqui, tá caindo até cacho aqui, ó. Que dá esses cachos lindos, assim. Agora eu vou mostrar lá na beira da piscina pra finalizar esse vídeo aqui pra vocês, né? Então, o moço roçou um pedaço ali e rapou fora. Ainda bem que eu pedi ele pra roçar aqui. Se eu fosse roçar isso tudo aí com tesoura de mão, tava enrolada. Vamos lá dentro ver a flor, que aí eu já tô no final do vídeo. É aquela planta lá no canto, ó. Essa planta aqui. Essa planta nunca tinha dado flor. Primeira vez que deu flor. De tantos anos que eu tenho essa flor, primeira vez que deu flor. Ô, vitamina na bagunça, gente. Vitamina na farraída. Ô, moleque, fica quieta aí. Ih, neném. Beijo, meus amor. Até o próximo vídeo. Engraçado. A gente bota essa planta aqui. Elas gostam de um lugar estranho. Eu tirei a outra daqui e botei pra lá. Tá feia. Essa daqui que tá aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ela tá linda. Já tá doendo até mudinha aqui embaixo. Ai, não acredito. Eu tô arrumando as roupas. Lá já tá os dois gatos em cima da cama, gente. Olha lá. Já tá os dois gatos lá em cima da cama, ó. Pretinho e Beethoven. Depois nós vamos lá pra dentro. Eu tava arrumando lá o guarda-roupa. Beijo, meus amor.